Um caminhoneiro de 35 anos morreu após um grave acidente na BR-153 em Santa Catarina. O acidente foi registrado na tarde de ontem, sexta-feira, 28 de outubro, no quilômetro 38 da BR-153, na região do Rio do Mato, entre Água Doce e Vargem Bonita, no oeste do estado. Segundo informações, por volta das 15 horas, ocorreu uma colisão envolvendo três carretas, uma carreta com placas de mafra, outra com placas de São Mateus do Sul e outra com placas de Curitiba. Um dos motoristas ficou preso às ferragens do veículo e morreu no local antes da chegada dos socorristas. Segundo relatos, Robson José, 35 anos, conduziu uma carreta com placas de mafra. O caminhoneiro morreu prensado entre os veículos. Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, Robson já estava sem os sinais vitais. Os motoristas das outras duas carretas não tiveram ferimentos. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas muitos motoristas relataram os problemas na conservação da rodovia, o que pode ter contribuído para o acidente fatal. Nas redes sociais, familiares e amigos de Robson lamentaram a morte do caminhoneiro. Os motoristas que permitem ter vinhosa, o que pode ter deudo de revolucionário. Os motoristas das outras duas carretas não conseguiram ser feito. Os motoristas da rodovia, da rodovia, da rodovia, do Richtungha. O motorista das outras duas carretas não tiveram ferimentos. Legenda Adriana Zanotto